Quando uma mulher pequena Vem falar no meu ouvido O meu coração dispara Chega até fazer ruído Fica na ponta dos pés Se pendura como louca Olhe o céu e feche os olhos Pra ganhar beijo na boca Depois do beijo na boca Sua mão leve desliza Pelos pelos do meu peito Dentro da minha camisa Quando a coisa fica quente Ai, essa mulher me usa Quero só que se arrebente Algum botão da sua blusa Não há roupa que se aguente E nenhum botão que dure Esse amor que a gente sente Não há nada que segure Gosto de você pequena Esse beijo me alucina Coisa de mulher gostosa Com jeito de menina Ai, ai, ai Essa voz doce e serena Essa coisa delicada Coisa de mulher pequena Ai, ai, ai Essa voz doce e serena O meu coração dispara Por você, mulher pequena Não há nada que se arrebenta Vai encontrar Minha favor doce e Junior Com jeito de menina É a minha mãe Que a sua mãe O meu coração parou A minha mãe Que a sua mãe Não há roupa que se aguente E nem um botão que dure Esse amor que a gente sente Não há nada que segure Gosto de você pequena Esse beijo me alucina Coisa de mulher gostosa Com esse jeito de menina Ai, 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 essa voz doce e serena Essa coisa delicada Coisa de mulher pequena